Empresários, artistas, pessoas ilustres e relevantes da nossa região. Será interessantíssimo entender a história de cada um deles, revelar o seu dia a dia e qual é a marca que querem deixar. Tudo isso você acompanha comigo, Conrado Meliado, aqui no Conta Pra Gente. Hoje entrevistaremos um musicista apaixonado. Desde garoto aos 13 anos de idade, começou com sua banda cover de Beatles e hoje é um dos maiores produtores musicais do Brasil. Além de produzir o grande rei Roberto Carlos. Compositor, músico, empresário, ainda jurado do Ídolos e grande apresentador de TV, nós vamos falar com a celebridade Marco Camargo. Grande Marco. Tudo bem Conrado? Tudo ótimo. E hoje eu vou ser entrevistado pelo apresentador Conrado da Alfa Tcherno. Marco, obrigado pela honra de estar aqui na sua casa. Prazer é meu. Abrir as portas para quem está em casa assistindo. Esse é o grande prazer, né? De você ter as pessoas dentro da sua casa e você dentro da casa das pessoas diretamente do Alfa Tcherno. Maravilhoso. E hoje queremos conhecer o Marco, grande produtor, grande empresário e também o Marco do dia a dia. Esse é o melhor. Pai de família, amigo de todo mundo. É, a gente tem, pelo menos. E no final, Marcão, ainda nós temos um desafio de música. Aproveitamos que estamos com o Marco Camargo, né? Desafio de música é bom. Ele está sempre preparado. Marco Camargo, conta pra gente. Sabe tudo. Marco, você iniciou a sua carreira no mercado fonográfico muito cedo. Nos anos 90 e 80, você lançou aí os seus três LPs. Depois produziu grandes nomes da música, como Ivete Sangalo, Roberto Carlos, Padre Marcelo, Sandy. Foi também diretor musical da Record. Dono da Captain Music, sua gravadora. E fora isso, jurado do programa Ídolos Famos R. E foi apresentador de três programas musicais na própria Record e dono do Bar do Alemão de Alphaville. Hoje faço parmejana. Marcão, é um currículo bem extenso, né? É, a idade. Marco, aos três anos de idade, quando você começou na sua banda cover dos Beatles, naquela época, qual que era o seu sonho? Quando você começa a fazer música, você começa, é inerente, assim, tá dentro de você. Eu sempre digo que você não escolhe a música. A música é quem te escolhe, né? E eu me sinto privilegiado por achar que a música me escolheu. Então, quando você começa a fazer qualquer tipo de música, de som, montar grupo, que é a coisa da molecada, quando começa a fazer, você não tem grandes ambições. Mas você toca por prazer. Você toca porque é mais forte que você. Ninguém espera ser milionário pegando o primeiro violão. Você toca pra deixar tua alma em paz. Nos anos 80, você lançou três LPs como cantor solo, né? Como foi essa fase na sua carreira? Aí a gente começou a montar uma banda chamada Comitats. a gente tinha, tocava Beatles, né? Na época. Lá no Planalto Paulista, em São Paulo, a gente montou. Grande. Tocava nas garagens de casa, né? Ensaiava cada época na garagem de um, porque os pais, né? Falam, imagina esses ensaios aqui. A gente já fazia uma rodízio. E aí a gente começou a tocar em bares em São Paulo e tudo mais. E aí apareceu um dia uma pessoa lá da gravadora, na época era a Emae, o Deon. E aí convidou pra fazer o primeiro compacto, não era nem LP. E aí eu fiz o primeiro compacto, depois fiz o segundo, e aí depois passou a ser os LPs que você tá citando. Natural. Foi uma coisa natural. E aí você vai crescendo com a música. Depois de você lançar os LPs, você teve a transição entre cantor pra produtor. Como foi essa transição pra você no dia a dia? Porque eu compunha. Então as músicas, era eu que fazia as músicas que eu cantava, a grande maioria, né? Então eu compunha pra mim. E aí eu mostrando essas músicas pra algumas pessoas, e aí conhecendo nas rodas de músico, tocando, outros compositores com muito mais nome do que eu, começaram a gostar das minhas músicas. E eu falava, ó, por que você não faz profissionalmente e tal? Tinha um compositor muito famoso da época, chamado Mário Maranhão, que infelizmente não tá aqui, mas tá lá no céu alegrando, com certeza. Com certeza. E ele me disse o seguinte, falou, ó, essa música aqui tua, e ele também fez a letra junto comigo, falou assim, pô, é a cara do Zezé. E na época, eu já conhecia o Zezé, né, óbvio, de como era o Zezé de Camargo e o Luciano, eles estavam no começo, mas já era o Zezé de Camargo e o Luciano. E aí eu tive a oportunidade de dar no escritório do Zezé pro empresário dele. E aí a música chegou no Zezé, e aí o Zezé gostou muito da música. E aí, nessa época, o que começou a acontecer? Eu visitava os estúdios desses artistas, o Zezé chegou a gravar essa música, chamava Cama de Capim, chama-se Cama de Capim. Cama de Capim. Foi sucesso nacional. Como o Zezé começou a gravar e outros artistas começaram a gravar minhas músicas, eu já era músico, então eu mandava as minhas músicas pra esses artistas, já em demo, já com piano, baixo, bateria, que eu fazia nos teclados, né, e já mandava eles do meu jeito, com o arranjo que eu fazia em casa. Então esses artistas começaram a me chamar nos estúdios pra passar a ideia pros produtores e pros arranjadores, da mesma forma que eu tinha feito no demo. Claro que com outros aparatos, outros instrumentos. Então eu fiquei lá dando pitecos. Aqui se faz assim, aqui se faz assado, aqui se faz assado. Aí o pessoal começou a me chamar pra dar mais pitecos. Potencializou. É. Aí as minhas músicas, que os artistas gravavam, muitas delas, eu comecei a produzir, pelo menos as minhas músicas. Aí eu já comecei a dar piteco nas duas outras. Inverteu a ordem. Aí naturalmente eu passei a ser o produtor, de fato, do disco todo. Financeiramente a conta entre ser produtor e ser cantor, ela não tava fechando muito, né? Como é que é essa história, Marcos? É, na época que eu comecei o compositor, né? Então eu falava, você, pô, eu vou fazer show no barzinho, sei lá, na época, você ganha lá mil reais. Aí você faz, dá sorte de colocar uma música com um grande artista da época, dava 80. Falei, bom, tem alguma coisa errada aqui. É melhor começar a compor mais e ser produtor do que, teoricamente... Mas a estrada, especificamente, de novo, ela não é o dinheiro, né? É a paixão, né? É a paixão. Eu não consigo ver o artista, o grande cantor mesmo, de fato, sem a presença do público. Não dá. Não existe. Não dá. Vive pra isso. Nasceu pra ser assim. Nasceu pra ser assim. É. E como compositor e como produtor, na verdade, quais foram os primeiros trabalhos que você fez como produtor? Eu fui convidado pra fazer o Raul Gil. E lá no Raul Gil, eu vi um menino loirinho lá que cantava muito, muito. E aí, na época, eu chamei o Raulzinho, que é meu amigo até hoje. Falei do Raulzinho, pô, esse menino é diferente, muito diferente e tal. E eles, obviamente, também concordaram e viram, né? Falei, vamos fazer um disco dele. Aí o Raulzinho prontamente, vamos fazer o disco e tudo mais, o Raul Gil também. E era o Robson Monteiro, o Anjinho. E nesse ano que eu produzi esse disco do Robson, eu lembro até hoje, foi a maior vendagem de discos daquele ano. O Robson vendeu um milhão e trezentos e cinquenta mil cópias. Foi um fenômeno de execução de tudo. Então, se você colocar assim, o primeiro grande boom que eu produzi de fato, foi o Robson. De novo. Porque quando você produzir o Roberto Carlos, tá certo? Primeiro quando eu fui chamado para produzir o Roberto Carlos, por ele, foi uma ligação telefônica. Nossa. Primeiro que eu achei que era trote. O rei me ligando. Eu falei, é, eu falei, algum cara com a voz muito parecida com a do Roberto, tá me passando o trote. Mas como era muito parecida, eu continuei e tudo mais, né? Aí, super gentil, me convidou para ser produtor do disco dele e ele até falou que ele estava vendo a nova geração de produtores, ele gostava muito do meu trabalho e ele queria que eu ingressasse. Mas quando você produz o Roberto Carlos, de novo, o Roberto não precisa de mim para nada. Como foi produzir ele? Então, assim, é muito mais uma aula do que você, de fato, produzir, né? Eu acho até muito generoso da parte dele. Claro que ele me ouvia em muitas coisas, mas é muito mais generoso da parte dele querer ouvir uma pessoa mais jovem do que a pessoa mais jovem, no meu caso, que eu ouvia tudo do que ele falava, né? Até quando ele foi, me chamou, depois de um mês que eu estava produzindo o disco dele, ele quis me chamar para conversar financeiramente sobre a produção e eu falei para ele, falei, ainda vou ganhar? Ainda vou ganhar pela aula NBA? Eu acho que o produtor é aquilo. Por exemplo, dos dois Grammys, né? Que você me perguntou fora das câmeras, que é o que eu ganhei, os dois Grammys. Sim, um ganhei com o Roberto Carlos, tá certo? E o outro com o Padre Marcelo Rossi, cantando músicas de fé do Roberto. Mas o Grammy com o Padre Marcelo, por exemplo, o Padre Marcelo não é um cantor. Ele é um padre. É um padre. Certo? Então, mas fez muito sucesso e estava cantando. Quando eu peguei para fazer o Padre Marcelo, ele já fazia as músicas com a banda dele da igreja, que acompanhava e tal. Quando eu entrei para fazer o Padre, eu convidei o Roupa Nova para fazer a base. Nossa. Fizeram. E aí eu coloquei corais profissionais para cantar junto com ele. Passei cinco dias ensaiando os fiéis da igreja com telões, as músicas do Roberto, para daí cantar junto o DVD e o disco ao vivo. E esse trabalho, por não ser um cantor e tudo mais, que levou a ganhar o Grammy. E aí eu ganhei esse Grammy Latino na categoria de melhor produtor. E a satisfação é maior quando você desenvolve mais o seu trabalho. Exato, exato. Maravilhoso. Então, eu gosto muito de trabalhar com o lançamento, ou com alguém que de fato precisa de você. E claro, os grandes artistas, nossa, é maravilhoso a troca de experiência. Mas você está ali, de fato, sendo perguntado, escutado e colocado em prática, de fato, tudo o que você está colocando, dá muito prazer profissionalmente falando. Não saia daí. Vamos para um breve intervalo e já voltamos para o segundo bloco com o desafio com o Marco Camargo. Vamos falar sobre o Bar do Alemão. Espetacular entrevista. Marco Camargo conta pra gente. E o segundo bloco com a entrevista Marco Camargo, falando um pouco sobre a parte profissional e a parte empresarial. E não vamos esquecer que tem desafio por aí. Marco, você como compositor fez mais de 500 músicas. Quais são as músicas mais famosas aí que nós brasileiros prestigiamos bastante? Ah, vai muito da época que elas foram executadas, né? Como eu falei, veio com o Cama de Capim, com o Zezé, né? Depois o Jair Giovanni gravou, o Alexandre Pires gravou uma música de um tema de filme chamado Menina Bonita. Menina Bonita. Que moça bonita, que moça bonita, que moça bonita, que moça bonita. E o Zezé depois gravou outras músicas minhas. A última foi a Bem aos Olhos da Lua, que outros artistas também gravaram. Aí eu tive um trabalho infantil chamado Arca dos Bichos, onde a Ivete, Paulo Ricardo, Sânia de Mota, Chico César, Zé Cabaleiro, entre tantos outros gravaram. E esse produto depois eu gravei com vozes de artistas imitando os animaizinhos. Lembra que cada animal tinha a sua música. Então o cachorro cantava como ele, sendo o cachorro, o gatinho, a vaca, o elefante, o canguru, entre tantos outros. E aí esse trabalho foi para o McDonald's. E aí quem tem filhinhos hoje quase adolescentes, aí o pré-adolescente lembra-se dele muito bem. Foi feito chamado Arca dos Bichos. Arca dos Bichos. Sucesso, mais de 3 milhões e meio de cópias. 3 milhões e meio de discos vendidos em 45 dias. Nossa, excelente marca. Então, e ali todas as músicas são minhas. Tem outro, depois o Tom Cavalcante fez o personagem Pit Bicha. Ah, o Pit Bicha. Fui eu também que fiz. E sucessivamente, né? E até hoje as pessoas vão gravando. E vão te procurando. Graças a Deus. Muito legal. E como é que é para o músico ver outro artista fazendo sucesso com a sua música? Tem alguma coisa de paixão pelo seu filho mais novo? Como é que funciona isso para o músico? Olha, uma vez eu fui assistir um festival aqui, a convite até do Zezé e do Luciano. Porque eu estou falando dessa que foi a primeira, né? Primeiro grande sucesso nacional, o Camargo de Capim e tal. E foi aqui em Jundiaí, festa do Morango, se eu não me engano, né? E aí ele convidou para ir até lá. Então, eu não tinha essa ideia dessa imensidão, né? Aí eu fiquei no palco ali atrás. E aí quando eu fui cantar a música, ele me chamou para vir ali próximo, me apresentou gentilmente para as pessoas e tudo mais. É uma simpatia, né? Além de super profissionais, né? E aí o Zezé e o Luciano me chamaram e eu fiquei ali na frente. Daqui a pouco, quando o sol não acorda, as pessoas já cantavam sem eles nem precisarem cantar. Nossa, aquilo vai te dando uma coisa, assim... Vontade de chorar e sorrir ao mesmo tempo, sabe? Voz embargada, engasgada, assim. De você lembrar do teu violãozinho lá no quarto de madrugada, que muitas vezes é assim, que você faz a música, né? Num quarto de madrugada. E de repente, aquela imensidão, né? Cantando a sua música. É um prazer. Muita gente repetindo a tua voz do quarto. Isso é sensacional. Excelente. E Marco, qual foi o seu trabalho mais prazeroso, assim, dessa sua carreira muito grande? Só de produção mesmo. Que a gente vai falar também sobre apresentação e tudo. Mas como produção, qual foi o mais prazeroso para o Marco Camargo? Roberto Carlos. Como eu te disse... Indiscutível, né? Você imagina, o maior artista, um dos maiores artistas do mundo. O Roberto não é... Não é nacional. Claro, graças a Deus ele é brasileiro, ele é nosso. Mas ele é um dos maiores artistas do mundo. Qualquer lugar do mundo que você vai. Conhece o Roberto Carlos. É, eu era um produtor antes de Roberto e pós-Roberto. O Marco pra você. Divisor de águas. Então, como é que as pessoas chegam no Brasil, chegavam no Brasil... Pô, você é o produtor de quem? Do Roberto Carlos. Qual é a ideia que ele tem? O Roberto Carlos é o maior artista do Brasil e um dos maiores artistas do mundo. E você produz o Roberto Carlos? Isso te dá uma grife. Ótimo. Projeção maravilhosa. Inegável. Então, foi um salto na minha vida espetacular. E eu agradeço muito sempre ao rei. Marco, você foi um grande jurado do Ídolos. Um deles. Um mais longevo também, né? Fomos cinco anos de jurado. Cinco anos. Um juro no Ídolos. E nós sabemos que você, no Ídolos, você tinha um papel um pouco mais enérgico do vilão, o super sincero, né? Eu vou te dar um conselho. Você não canta. É não. Como os fãs enxergavam essa postura profissional sua do programa? Na verdade, essa coisa das pessoas acharem que era mais enérgico ou chato mesmo, né? Que muita gente tinha essa apelição. Toda vez que você fala a verdade, se a pessoa não está preparada por ela, você pode passar a ser chato, arrogante. Eu não posso ver esse jovem iludido, passando 10, 15 anos da sua vida, e aí quando ele acordar para o talento que ele não tem, ele perdeu todo o tempo para fazer um talento que de fato ele poderia ter. Então ele poderia ser um excelente advogado, um bom construtor, um administrador de empresas, ou dono de loja, um excelente garçom, não importa. Mas ele perdeu o tempo achando sobre um talento que ele não tem, e aí eu estou enxergando que aquela pessoa está nessa condição. Então a primeira coisa que eu faço é chocar mesmo. Porque quando você quer acordar uma pessoa, que ela está atrasada... É a cardioversão, né? Você acorda assim, ó. Falou, ó, vamos, você está atrasado. É isso. É verdade. Então de fato é assim que eu fazia, né? Essa forma que você... E muitas vezes, na sua opinião, o seu não era mais amor ou mais sinceridade do que um sim. Eu sempre digo que o meu não sempre foi sim. Que é o sim para a vida. O sim para você acorda. Fica um pouquinho também para o pessoal de ali em casa, que está assistindo, sobre o Coral de Rua. O Coral de Rua, qualquer ideia do programa. Eu saía, eu, uma câmera e mais um produtor apenas, a gente saía com o carro e ia atrás de moradores de rua, literalmente, sem marcar nada. Esse aqui é o irmão aqui, o Edivaldão aqui, ó, que está aqui por acaso. Mas vai lá para o Coral, vai com a gente. Porque você não vai perder essa figura lá. E a família do Edivaldão, se estiver vendo, ó, ele está no Coral. Então eu chegava, via aquele morador ali, e eu parava, chamava, conversava com eles e via o porquê que ele estava ali, qual era o motivo e tudo mais. E convidava ele para pertencer ao Coral de Rua. Então, eu peguei por edição, foram dois anos, foi especial do final de ano da Record. Por edição, eu pegava de 30 a 40 moradores de rua. Aí essas pessoas eu levava para um albergue. Esse albergue, eles tinham horário, a cama limpa para dormir, o seu horário de tomar banho, o café da manhã. Aí eu mandava buscá-los, pedia para buscá-los, eles vinham até o estúdio. Depois do café da manhã, ficavam 3 horas aprendendo música. Depois tinha hora de almoço. À tarde, mais 4 horas de música. Depois eles voltavam para esse albergue. E ensaiavamos várias músicas. No final, eu elegia 12, 14 músicas para ser apresentado para um grande público, que era do Teatro Bradesco. Plateia só de celebridades e convidados. Meu caminho é cada manhã Não procure saber onde estou Meu destino não é de ninguém Eu não deixo os meus passos no chão Se você não entende, não vê Se não me vê, não entende Não procure saber onde estou Se o meu jeito te surpreende Como é que é o dia a dia do Marco Camargo? Acorda de manhã, vai para o restaurante, para o bar do Alemão de Alphaville, Vai produzir um grande artista. Como é que é o dia a dia do Marco Camargo? Olha, primeiro eu acordo e faço a minha caminhada aqui no condomínio. Isso é um hábito, já que eu já tenho há tempos. Todo dia eu caminho. E essa caminhada faz você colocar o teu dia mais em ordem O que você vai fazer de fato e tudo mais. Mas normalmente, depois dessa caminhada, eu vou para o bar do Alemão do Tamboré, o Express. Nós temos também uma loja lá no Express. E passo por lá, dou uma olhada. E na sequência já vou para o bar do Alemão de Alphaville, onde eu recebo lá os meus amigos e clientes todos os dias. E é uma felicidade, porque você tem um restaurante, é você ter uma sala de visita para receber seus amigos todos os dias. E qual é o legal do restaurante? Você acaba continuando vivendo com a emoção, como a música te também te traz. Porque a pessoa que vai para o restaurante, independente se ela tem um problema ou não, naquele momento ela está feliz. É a hora que ela deixou o problema para fora, para almoçar. É a hora do almoço. Ou é a hora do jantar. Então ela está ali para comer, para ser feliz. E a gente sempre tem pessoas ali passando isso. Então foi uma coisa que apareceu na minha vida e que hoje me traz muita felicidade. Marco, você fez viagens ao mundo inteiro, com a sua família, enfim. E você também prestigiou muitos musicais no mundo. Qual o musical que você foi fora do Brasil que mais te marcou você como um crítico do setor? Eu vou falar que não foi nenhum show de música. Na realidade, o que mais é assim, eu fiquei passado no bom sentido, né? Foi o Circo de Soleil. A primeira vez que eu assisti o Circo de Soleil. Faz muitos anos. Nem tinha vindo para o Brasil nenhuma vez. Por quê? Porque estava ali na minha frente pessoas fazendo algo que eu achava impossível. De ser feitas ali a tão próximo. Mas o que mais me chamou a atenção foi que a banda que tocava ao vivo maravilhosamente bem era absolutamente, a música era sincronizada com os saltos, com o momento que o prato caía, com o que ele jogava com o chapéu. Porque não é aquela coisa do circo normal, que o cara joga o chapéu e o cara... Não, é uma música que vinha e a hora que ele jogava o final da música era exatamente na hora que chegava o chapéu ou o prato ou o pulo. Isso eu fiquei assim, ó. Assim cada. Absolutamente. E naquele primeiro momento eu achei que era um playback e não era. No final, um pouco antes do final, foi acender uma parte assim onde mostrava os músicos tocando. Aí eu comecei a bater palmas sozinho. Mas isso foi uma coisa que me marcou muito. Ali, daquele momento em diante, eu vi que é possível você ser muito melhor do que você já é, não importa o que você faça. Olha, uma dica, grande dica de Marco Camargo para quem está em casa assistindo. E vamos falar sobre o livro, Marco Camargo. Eu sei que você e o Simon também, do American Idol, dos Estados Unidos, vocês foram convidados, uma honra, para escrever o livro sobre as experiências de vocês lá no Ídolos. Conta para mim sobre esse prestígio, desse convite para escrever o livro, Marco. O Ídolos chegou de uma forma arrebatadora e as temporadas da Rede Record, porque nós tivemos duas temporadas no SBT, que eu não estava, e que foi muito sucesso e foi muito bem feito, com certeza absoluta, saiu daí. E depois do SBT foi para a Record, cinco anos, onde eu fui convidado para ser um dos jurados. Mas o sucesso do Ídolos foi tamanho, que a gente chegava a ficar na frente da Rede Globo, quatro, cinco pontos de audiência. À frente, as pessoas, hoje ela fala, olha, a gente empatou, a gente chegou perto, ou ficamos X minutos e tal. Não, era de quando começava até que acabava na frente, quatro, cinco pontos. Isso foi um marco para a televisão. Com certeza. Com certeza absoluta foi. E aí, perante esse sucesso, me convidaram para escrever o livro sobre as experiências do programa. Mas eu transformei essa experiência de programa sobre experiência de vida. E aí eu escrevi esse livro e descobriu o Ídolo que existe em você. Porque, de fato, você nasce ídolo. Você deixa de ser ídolo quando você escolhe para fazer aquilo que você não tem aptidão. Então, o que eu falo nesse livro é nada mais, nada menos que vá no seu instinto. Vá naquilo que você, de fato, gosta. E batalhe para ser feliz naquilo que você, de fato, tem talento. E não naquilo que você gostaria de ter. A hora do desafio, a hora da verdade. Tudo pronto. Eu estou com o meu violão afinado, o Marco com o piano dele impecável. Nosso desafio vai ser assim. Eu vou começar uma música e o Marco, como grande produtor musical, vai ter que me acompanhar. Fechado, Marcão? Fechado, vamos lá. E você não vai me expulsar também, né? Então, vamos lá. Desafio aceito, Marco Cavalho. Vamos lá. Desafio aceito, Marco Cavalho. Desafio aceito, Marco Cavalho. E hoje conhecemos o Marco Camargo, empresário, músico, produtor. E também o Marco Camargo, do âmbito familiar, pai, amigo e esse carisma todo que a gente viu que você é, Marco. Obrigado, obrigado. Obrigado, Corrado. Marco, eu tenho certeza que você conquistou as pessoas com esse carisma e esse almoçal seu. E eu gostaria de finalizar o programa com uma frase de inspiração sua para quem está em casa nos assistindo. Bom, eu acho que você tem que sempre tentar e continuar competindo. Nem sempre você vai ganhar, mas só é possível ganhar se competir. Maravilhoso. Vamos lá. Marco, muito obrigado. E muito obrigado a você que está em casa nos assistindo, que acompanha a nossa entrevista maravilhosa. Esse é o Conta Pra Gente no Alfa Channel e nosso convidado especial é você sempre. Porque no Conta Pra Gente é só... Vitórias. 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 Vitórias.